Salve, salve rapaziada, já pra HDK aqui novamente, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. E como eu falei no vídeo passado, que eu ia trazer, que eu tava criando o vídeo da build de luz da criação, e eu não sou lá aquele expert na classe, e eu falei pra vocês que ia trazer um dos RG mais full do servidor, se não o mais, né? Que foi um cara que no começo do... que ele começou a jogar lá, deu uma, sei lá, uma, duas semaninhas lá que ele tava jogando, ele falou assim, quando você vai trazer o item tal? Aí, na zoeira, eu mandei ele um, quando você dropar a carta, aí ele, então você pode trazer. Eu falei, não é possível. Então, se vocês entrarem no nosso site lá, no playragnaprime.com.br, e for no Drops MVP, tem dois caras que droparam, né? Um cara ou uma mulher, não sei. E um desses caras é o Quindinho, um em Curse aí. Salve, meu lindo. E aí, Japa? Muito prazer, bom dia a todo mundo aí. Esse cara conseguiu dropar a primeira carta do servidor, e nada mais, nada menos, que foi o maior que herói. A gente já tinha planejado trazer tanto o tapa-olho com o arque-herói, quanto com o Seiren, né? E... é isso, não tenho o que falar. O cara já começou com o pé direito no servidor, dropando uma carta absurda dessa. E atualmente, eu acho que ele é um dos RG que eu vejo farmando com todo mundo aí, e dá muito dano. E pra ajudar vocês também a saber como que ele começou no servidor, quais itens atuais e pra onde que ele almeja colocar esse RK, eu pedi ali pra ele e falei, Cursezada, vamos fazer um videozinho pra galera? Ele aceitou numa boa, e agora eu vou ficar quieto que quem vai explicar aqui como começou, e tudo, e da build, vai ser ele. Meu patrão, agora é com você aí, véi. Eu só tô com o tiki aberto, onde você fala eu clico. Não, tranquilo, vou colocar umas coisas aqui também no público aqui, pra galera começar a ver como é que começou realmente. Basicamente, eu comecei no servidor sem conhecimento nenhum das 4ª classes, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Eu nunca joguei nenhum server com carta classe. Só joguei naquele server lá, o antigo server que todo mundo sabe qual que é. Que foi pra história. Que foi pra história, literalmente. E... mas lá eu era mago, né? Eu era sorcery, com mestre, aquilo, grande, aquilo. Ah, lenda. Lenda, 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 lenda. Ignorante demais, moleque. Então já eu de sorcery, WL, eu tinha o... É... O RK de sopa, que lá era quebrado, né? Uhum. Mas a RG eu não tinha, porque a RG lá o meta era a infre, né? A ex-infre. Veio de LD no finalzinho e depois veio aquele absurdo com a indiferença que eu aqui no Eugulira farmava em PT lá, o Luffy também. E começou, eu comecei a ver RG farmando solo, duo de RG. Eu falei, que isso, gente? A gente com os itens que tem não consegue farmar tranquilo. Os caras tão solando, mas depois tomou um nerf e segue a vida. É, isso aí mesmo. Eu via muito esse RG, eu queria muito fazer esse RG, porém é um build muito caro pra você começar. E aqui no servidor, praticamente foi isso. Eu não vou... O Jabba sabe tão bem quanto eu, eu comecei sem nada. Todo mundo começa sem nada aqui no servidor, ninguém é beneficiado com nada. Isso aí nunca vai ter. E eu comecei com isso daqui. Bic Cabal. Pisa, é... O Bip, por causa... Desculpa, Cabal Bip, por causa da mosquistadora, né? Que te dá um regenzinho gostosinho. Sim. Leutro e uma Sagrada. Só pra bater nos móveis que não precisava. Eu não comecei aí com o 7 Grace, porque pra RG não vale a pena. A não ser que você queira muito, mas aí é gosto. Eu comecei com a Illusion. Fui direto pra Illusion, fiz manto, bota, acessório e armor. Tudo Illusion. Tanto que você vai de boa. Fiz em um dia, tudo. Por sorte, não quebrei nenhuma peça, então tudo ficou full mais nove. Nossa Senhora. Só a bota que eu não coloquei porque, sei lá, depois eu achei meio mé colocar. É que você ia substituir lá no mid-game e você ia ter que trocar de qualquer jeito? Então era pra nem gastar. Certo. O meu karma da vida foi isso daqui. O chapa sabe muito bem. O ódio que eu tinha pra trocar esse item que eu nunca trocaria. Porque esse item aqui é core. Sem ele você não joga. Basicamente, sem ele, sem os anéis do escudo. Aliás, quando eu tive sorte, eu consegui trocar os meus. Então eu dava pra fazer tranquilamente. Agora o círculo da Félix, minha Nossa Senhora. Era muito difícil pegar. Mas, basicamente, depois que você faz... E quem tinha vendeu tudo, né? Então, tipo assim, só tava nas mãos dos RG e quem tinha não vendia. E ninguém tava indo dropar e ficou naquela. Vai ficar comigo e pronto. E os mais 10 que tem no servidor são só duas pessoas que tem o mais 10, que eu sei. E eles não também não iam vender o deles. Também é justo, também. Loucura vender. E o meu, depois de muito tempo, consegui colocar no mais 9. E aí é GG, né? Aí você corre pro abraço e vai brincar. Mas, tipo, com esses 7 Illusion e a PIC, Cabal, B. Eu fazia de boa chefe NB. Normal, né? Obviamente. Mas você faz de boa. Ah, gasta consumir, gasta. Ué, a intenção do jogo é que você tá consumindo. Exato. Cavalo anda, cavalo bebe, né? Também é conversor elemental de terra. Bem gostosinho, Jusã. Forma IG. Forma POT. Aí, POT no Viagra, né? E vai formar, pô. Você forma de boa, tranquilo. Ah, mas eu morro muito. Morre. A intenção do jogo é você morrer. Senão tava todo mundo full. Ninguém sofria, né? No desenvolvimento do jogo. E, tipo, depois você forma... E eu tive muita sorte também, porque... Sorte não, né? Porque também é... É sentar o pum-pum na cadeira e vai jogar. Basicamente é isso. Gasta, chiclete... Ah, não tem grana pra chiclete. Beleza, tem goma. Goma de presença, goma de foto, goma de não sei o que, goma não sei o que. Você faz goma e outra. Passa de batalha, né? Exato. Lá você ganha muita coisa. Ah, que a galera tem preguiça de fazer, mas, tipo assim, essa preguiça que ele ainda não é, sei lá, pegar o passe ali. Em meia horinha ele consegue fazer o passe de batalha e na hora que ele vai ver no final do mês ele tem um bônus pra pegar um puta de um stuff que, por preguiça, ele tá atrasando o próprio jogo dele. Só pra ficar, hoje é dia 21, eu tô com quase 60 moedas de passe. Então eu tenho um stuff aí pra ficar bem tranquilo aí. Dá pra eu ficar... Mas é do dia que eu tenho o passe de batalha que eu comprei também com o VIP, com os 15k cash, né? Sim. Mas vale super a pena, meu. Você compra muito as chicletes. Ele se paga, né? Se paga. Você compra muito disso daqui, isso aqui é quebrado também, pra te ajudar na... Ah, paguei um tomado de veste. É, um tomado de veste total, que enche o saco, que eu lá. Mas é basicamente isso, você consegue jogar de boa. E vou falar, meu altk deve estar aberto aí. Sim, já tá na tela. Mas grande parte do tempo, meu altk foi ilusional. Foi ilusional. Tudo ilusional. E batendo. Ah, não tem o cast perfeito, não vai ter mesmo, só pausa e não fecha. Paciência. Mas você dá dano. Se você não precisar de posse, você dá dano. Se você matar o bicho com 3, 4 lanças, você... Pra mim, tá worth. Depois eu fui porque... Depois eu corri pra uma temporal de força. Isso aí também foi pro karma meu também, que essa posse minha não vinha nunca. Vinha tudo menos posse. Gastei... Compensação, né? Tinha gente que roletou uma ou duas vezes, veio 15%. 12%, 13%. Tem gente que teve muita sorte e conseguiu isso daí. Porém, eu deixei no 13%. É... Você faz as continhas e fecha, entendeu? Sim. Outro karma meu também foi o combo verbo. Até hoje eu não consegui dropar o verbo. Então eu desisti. Aí eu peguei o combo quimera, que dá 4% de posse. Sim. Vai perder 2% ali, mas tá safe. É. Você perde 2%, mas você ganha... Você faz outra coisa, né? Que nem visual mesmo. Eu peguei o visual de recarga, que dá 5%. E esse aqui é o visual... É o enchente baratinho, né? Que custa 350, acho que é. Sim. É 350. Então, e vem bem tranquilo. Não gastei... Se eu gastei 10k, Rops, foi muito. Você gasta pra comprar o visual, né? Mas aí... Ciência, né? Exato. Não tem como também. Mas se bem que no servidor você ganha também o visual de graça, né? O topo, né? Ganha topo. Assistindo as lives você pode ganhar ou topo. Capa, meio e baixo. Já tá feito. É, teve no começo... Acho que você pegou no mês passado, que também o log ganha. O último era uma capa. Então, assim, dá pra galera... No Natal, se eu não me engano, teve também uns negocinhos. Tava no Open Beta, tava muita coisa no testado. Mas teve algumas quests. Vai vir muita quest visual. Então, a galera que não tem condição de usar o Natal, não gosta, não se preocupa que visual vai ter. Vocês vão conseguir farmar igual pra igual a um cara que donata sempre. E basicamente também, meu, o grande segredo do jogo é farm. Eu comecei, eu fiz o meu Rebellion e fui farmarca. Ficava três, quatro... Ah, mas você tem tempo de fazer. Perfeitamente. Eu tenho tempo que eu tô de folga. Meu trampo, não tenho não. Meu trampo é 36 horas bobear às vezes, é 36 horas seguidas e... E bora. Quando você tá em casa, o seu hobby, então... É jogar. Eu jogo, mas se eu fico de treino, eu levanto, vou fazer mais coisas de casa também. Eu também tenho uma vida, né? Não é... Não vivo o jogo. É o tempo que eu tenho, eu vou formar. Paro de ficar, fecho o Discord no público lá reclamando. E vou jogar. Aqui é a prova... Eu não gosto muito de falar aí, mas eu sou a prova que dá pra você fazer. Comecei com nada e fiz. Ah, mas você tropeu o Arque-Herói perfeitamente. Tropei o Arque-Herói, mas... Não tinha o tapa-olho. O que eu ia fazer com a carta? Não, e fora que dá pra... Tipo assim, o Arque-Herói vai aumentar o seu dano? Vai. Mas... Você consegue... Exato. Você consegue fechar um combo legal ali sem ela. Eu usava o Serafim. Então era a Círculo da Félix, já deu o Serafim. Pergaminho de Tengu por causa do sustain que ele dá. Illusion é escudo EXC, que eu acho bem legalzinho. A minha lâmina era pique... A minha lança era pique rubi. E os acessórios, depois, veio o Anel do Escudo. Que ajuda pra caramba também. Depois disso... Na verdade, não te dá buff nenhum. É só pelos 30% de pós que ele te dá. E um pouquinho de status que ele te dá. Ele dá um pouquinho mais de força, um pouquinho não sei o que, mas... Ajuda. Ajuda sempre pra você começar o early. O early do early ajuda muito. Depois eu fui correr pra soltane. Deixei mais 9. Porém, aí perco... Eu preciso da pós. Então aí você tem que achar a pós em algum outro lugar. Se vira, precisa achar a pós. Onde você vai botar essa pós? Na lança? Essa lança aqui é a melhor que tem? Não, não é. Você pode ver que a lança minha não dá buff nenhum na minha skills. Dá buff em Toque do Oblivion. É a melhor lança? Não sei falar. Pra mim atualmente é. Porém pra Bivlite Game é patente e a de Ida. Só que Ida você precisa ter ela... Encantada, certinho. Ela não vale a pena. Você perca de tempo pra você. Então, praticamente... Você começa com um set bem barato. Você forma. É a melhor classe pra você formar no começo? Não. Não é. Não é porque você tem que ter o Círculo da Fênix e os Anéis. Se você não tiver, você não joga. O seu cast fica... Isso aqui. Imenso. Então você... Dá uma, para. Dá uma. Dá outra. E a Japote, né? Porque, querendo ou não, nesse tempo de intervalo de uma pra outra, você tá tomando dano. Você tá lá... Então, é. Isso mesmo. Então não vale a pena. Se quiser começar com isso aqui de cara, não sei se você... Seja igual os Pay to Win, pague e compre, né? Mas aí você não joga. Não sei até onde vale a pena. É. Você vai pular um processo de um RPG. Eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar. Eu gosto de perder item. Ah, mas perdeu. Perdeu. Paciência. Vai para outro. Na hora que você conseguir o seu mais sete, meu, você pula de alegria. Você falou, pô, finalmente conseguiu. Conseguiu meu mais sete. Parabéns, você conseguiu realmente. Agora você dá sequência às outras coisas. Isso é gostoso de jogar. Não é você ter tudo fácil na mão. Exato. Se não, você perde a opção. Você perde. Você vai para o servidor que é 999 e pronto. Sei lá. Vai um... 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 Um Pay to Win. Um PVP. Acabou. Um High Rate da vida aí. Vai lá, pô. Sei lá. Depois que eu comecei a fazer. Aí eu peguei a lâmina. A lâmina de Embeck. Não é a melhor. Eu acho que tem coisa melhor para ela. Tem coisa melhor. Mas eu gosto dela. Porque ela me dá boa em boss. Então eu não sou uma coisa por nada no mundo. É, ela te dá um encantamento. A possibilidade de encantar ela com boss. No caso do seu outro chefe. E sagrado. Na chefeina, os sagrados são os mais chatos, né? André e Valkyrie. E no caso ali, tipo assim. O cara da Anel da Fênix, assim. Muitos dos servidores que vocês jogaram. Vocês já devem ter visto com essa descrição, tá? Porque foi um erro. Quando lançou. Os próprios fóruns estavam com pós. E é variável. E muita gente acostumou dessa forma. Inclusive eu. Então, a gente trouxe dessa forma. Só que a gente sabe que se trouxesse do jeito original. Que é cada três níveis. Ia quebrar. Porque é a três níveis. Só que você precisa de uma variável. Ela te dá variável aqui. Então a gente trouxe como padrão lá. Que todo mundo conhece os servidores. Deu uma nerfadinha no dano. Mas já ajuda muito na build, né? Sim. Porque na verdade se viesse com o original. A cada três níveis base. Um anel ia me dar meia meia ponto meia sete de dano. Dois anéis cento e trinta por cento. Exato. Eu ia bater mais de cacá. Então praticamente ia perder a essência do jogo. Fazer conteúdo e ptzinho. Então eu já ia limpar tudo. Então esse nerf que veio no anel. Pra mim tá mais do que justo. Foi um nerf de um lugar. Pra tomar um buff no outro. Ele tirou a variável. Colocou pós. Só que no lugar de três. A gente colocou pra sete níveis. Sim. E credo ou não. Cada anel te dá trinta por cento de dano. Então um anel que te dá trinta por cento de dano. Pô. É coisa pra caramba, meu. Não é pouca coisa não. Fora a pós e tudo. Fora a pós. Fora os stats que ele te dá. Os bônus que ele te dá. Por você fazer as coisas. Fora dano. Em todos os tamanhos de dez por cento. Então você tem uma... É um anel completinho pro beat game. Sim. E aqui no caso você joga sempre com sonata, minueto e riquien. Ou você consegue fechar a pós sem a combo quimera? Sim, consigo. Eu consigo porque eu tô com o meu escudo. Trinta, sessenta... Acho que até passa um pouquinho. Oitenta, noventa e três, mais cinco. Fora os cinco do visual. Ah, passa. Eu passo. Então, por isso que eu precisava... Agora, se eu pegar o escudo mais doze purificado, eu tiro o visual e troco pra outra coisa. Outra coisa melhor. Você pode colocar conversão de SP ou vai pro dano. É, dá pra fazer um combo bem gostosinho depois. Sim. Porém, agora não é meu objetivo. Meu objetivo agora é puxar e ir leite do leite. E já ruxar o leite do leite game. E qual o objetivo daqui? Quais os próximos passos? Agora o próximo passo é esperar vir Eda. Formar... Eda Crown? É, Eda Crown. Porque a de OGH é legal, mas a de Eda é melhor. Temporal Circuit comparado com o Eda Crown. Pro RG é melhor a Eda. Bem melhor. Bem melhor porque compra com a arma. Certo. E aí trocar a arma, né? É. Eu já tenho a arma também. Então eu já tô com o pezinho indo pro leite. Agora aqui, se eu fosse mudar alguma coisa, seria automatic. Eu prefiro automática ainda de armadura. Bem encantadinha. Bem encantadinha, bonitinha, no mais onze de preferência. O manto, que eu vou ter que mudar o manto, que eu vou ter que mudar o manto, a bota também vou ter que mudar. Porque elas... Porque elas... A bota, bem que não. Mas o manto, sim. O manto, eu vou ter que pensar em alguma coisa pra colocar no lugar desse manto aí. Pra fechar a build certinho. Será que eu precisar mexer? Por causa da look. Por causa da look. Eu preciso de sorte. Eu preciso fechar sorte. Preciso fechar crítico, aliás. Pra build funcionar. Mas é pro de toque ou disparo? É. Disparo. Eu vou fazer o disparo. Se bem que eu vou fazer o mix. Eu vou fazer uma build meio que mesclada. Híbrida. É. Eu vou colocar tanto o disparo quanto o lanço. E toca do blimbo também. Que toca do blimbo no Imperial Guard é muito, 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 muito quebrado. É um dano longo lá. Vai puxando e vai dando dano. É uma skill pra você fazer... Pra você matar certo mob. Ah, eu não quero usar disparo. Bota toque do blimbo. Então, vai ser tipo um... Vou relembrando o tempo de BRO. Que tinha aquele skin aí. E patia e tudo. Tancava tudo. Era uma desgraça aquele negócio. Então tem que me basear numa build desse tipo aí. Mas o que eu ia mudar agora, se fosse agora... É automática. E pensar na build late game só. Esperar alguns itens chegar. O Ronaldo de diferença. Porque atualmente a build de Kinesper não esquece. Não vale a pena. Não vale porque você não fecha o cooldown. O cooldown de dois segundos numa skill é muita coisa. É. Então num F, né? Pelo amor de Deus. Aí vai ter que vir encantadinho, bonitinho. É aquela build que você vai ter que estar completa pra começar a jogar. Então você tem que gastar tempo pra montar ela. Pra ir ver se dá pra formar ou não. Tá ligado? É uma aposta. E sentar... É. Esse é o problema. E muitas vezes o que eu faço é conta. Vou lá, leio o item e faço conta. O item tá me dando tal coisa que eu posso fazer. E vai fazendo cálculo. Pra você ver até onde você chega. E ler, né? Pô. Você tem várias ferramentas de pesquisa aí. E vai ler um pouco também, né? É, não. Eu utilizo o Hate My Server, Divine Pride. Divine Pride. Até outro servidor, você vê, eu uso. Porque tem umas coisas legalzinhas pra ler lá. E é ler, pô. Nada cair de mão beijada. Vai pegar e vai ler. Vai estudar, sei lá. E entre os eventos que tem hoje ali, qual que você gosta mais de farmar? Qual que é mais fácil? O mais fácil é o tarot. Não, porra. Chefênia, bio... Ah, tá, tá, tá. O que eu mais gosto de formar pra mim é chefeirinha. Chefeninha. Chefeninha. Porque a chefeirinha é fácil. Eu acho um evento bem... Um mapa bem tranquilo de fazer. A bio é um pouquinho mais chato, porque tem MyBob e tal. Você tem que ficar esperto com o dispel dos bichos. Ah, mas tem chefeirão no dispel também. Tem, mas os bichos não te dão dispel igual te dão a bio. A Sorcery mal te vê, dispel. Juntou duas Sorcery, você toma dispel de novo. E fora o abalo sísmico, fora que junta três WS, você toma terremoto. É vala, caixão. E tchau. Aí vem o abalo sísmico, tchau. O TJ eu tanco de boa, mas agora o abalo sísmico junto com o terremoto, você não tem como você tanca. Você pode apertar o botão na pote o dia todo, você não tanca. É o ab grudadinho ali no popote. Tanto que quando eu for jogar com o PT, geralmente é o abzinho. Mas é aquela coisa, puxa o agro pra mim do bicho. Que se ele puxa o agro, eu já pulo e já mato. O dispel vai no ab, você vai com todos os buffs e tome. Só mato. Só mato e mato. Aí tem hora que a gente tá tão confiante que eu vou na frente, ele vai puxando o bob também. Só que aí é aquela coisa, você morre, né? Se você moscar, você morre. Não viu o Max Payne no meio? Tome. É, isso daí eu faço direto. Isso daí é uma coisa que eu não presto atenção. Bom, então aproveitando aí, bora lá mostrar pra rapaziada como é que esse bichão aí tá forte. E a dica pra galera aí, rapaziada. Você quer deixar um boneco do nível do Incurse, velho? Siga os mesmos passos. Começa na maciota ali. Até... Manteiga na manteiga. É jogado. Hard corner. Jogar, jogar. Jogar e não ficar de peixe win. Porque até o japo pode confirmar isso pra vocês. Isso daí eu falo todas as letras. Só fui donatar alguma coisa depois que eu tava mais pro... Mitigui. Exato. É o valor que eu ajudei o japo, que eu ajudei o japo aí. É isso. Antes disso, não fiz nada, não fiz nada. Aqui, eu já pego a entradinha aqui que... Ué, isso aí é negotiation. Eu ia apagar ali, mas não compensa. Pra entrar em dor. Posso entrar no Indivíduas. Rapaziada, o amigo do AB é esse aqui, viu? A proteçãozinha. Já usa o antiterra aqui também. Ó, pro AB aí, que tem a lágrima da Valkyrie, você bufa full o seu dano. Se bem que o meu dano não para de correr. Meu Deus do céu. Que ignorância é essa? Eu que acompanhei a evolução da rapaziada. Que eles fazem aqui em 2RK, 1RG, 1 não sei o que. Hoje em dia, olha aí a galera aí, ó. Que tá farmando aí. Hoje em dia, eles passam carreta em 2 aí, com a mão na frente e até atrás. Demora, pra chegar nesse ponto, demora sim, não vou mentir não. Só que é o jogo, pô. Você tem que jogar pra você ficar forte. É, se você quer ficar forte, não tem como. Não tem como jogar. Comprar tudo, mas do mesmo jeito, assim. Cara, que vai ter gente que vai falar assim, ah... Comprar tudo, não vale também, né? Porque, tipo, você vai comprar tudo. Mas sabe jogar com boneco? Sabe quem o seu boneco faz? Não sei, então... É uma etapa pulada que você vai chegar lá num PVP da vida, num farm com maior dificuldade. Provavelmente um cara com altk igual o seu... Sim. Não ia fazer o estrago, não ia só apailemento, não ia saber pra que você vai usar um prestígio, uma consagração, uma reflexão amplificada. E a galera, uma coisa que a galera esquece também, RG não é só apertar lança. Não, não é. Tem como. Tem uns compinhos, dá pra você fazer uns compinhos bem legalzinhos no jogo. Que você ajuda o seu... Suporter, tal. Porque na realidade a ideia não é você deixar só ele pra frente também. Quem mais tank é você, pô. Quem tem mais vida, teoricamente, você também tanka pra caramba. Isso. Você é o RG, né, meu? Pelo amor de Deus, você tanka. Exato. O que é ali em cima? É o Randel ou é? Ixi, Maria. Pode ir. Pode puxar puxar. Não é o Randel, não. É o Flamel. Pronto. É isso. Rapaziada, por que que a gente pergunta se é o Randel? Pô, geralmente ele vem, você já precisa tá trocando uns buffsada. E ele vem com aura, vem com a reflexão tudo dele ligada. Então, o seu AB já puxa dando instagênese nele, tá? Pro seu killer poder sentar ali o sarrafo sem... E, geralmente, se for o Flamel, o Flamel já chega jogando bomba ácida direto. Ó, tem trino escaraba ali, só puxando. Rapaz do céu, tomei ele um azul aqui que eu vou falar pra tu, viu? Já dei G nesse nela. Ali, rapaziada, por que que eu ressuscitei? Como era MVP e ela tava de AGAP, o Curse sozinho não ia conseguir matar. Tá, então, nessas horas, que nem eu sempre falo pra galera. Pô, se os seus killers tão usando goma, nada mais justo que o AB comprar a caixa de ZIG pra não ficar pagando 15 cacá toda hora. Ah, já, rapaz, você tá falando isso porque você... Você... Não vão se dizer, é dono do servidor, não sei o que. Não, eu tô falando isso porque mesmo quando eu jogava num servidor ali que não era meu, que eu não tinha regalinha nenhuma, Você já viu alguma vez eu entrar e num potar? Então... Isso daí é mecânica da classe mesmo. Acho que é ser correto, né, na PT. Meu Deus do céu, velho. Que dano é esse, Curse? Pelo amor de Deus, velho. Mas aqui tem dedo, mas é um pouco de dedo aqui também, viu? Porque você tem que colocar na hora 5, no elemento. E observar, teve... Você tomou dispel, então você já tem que cortar 5 botão rápido. Que é um elemento que é uma coisa básica pra você jogar. Você joga o quê? Prestígio Divino? É. Consagração? Geralmente é, consagração, precisa de Divino, é. Rapidez em duas mãos. Eu gosto de jogar, às vezes, o... Devoção. Deixa eu ver qual que é. Eu acho que é legalzinho. É Trintine. Peraí que eu tô atrás da parede. Tirei. Tentou. É isso, rapaziada. Bom, Curse. Acho que a galera já viu bem como é que é o farm desse monstrinho. Queria agradecer aí pelo tempo cedido aí. Pela aula, né? Presente, professor, como diria a Gaulespo Fallen. E é isso. A gente ainda agradece pra vocês, cara, pelo servidor. Mas é isso daí. A galera que tá acostumada a jogar... Uma semana tá full, esquece. Aqui é assim que funciona. Em todas as reuniões, eu falei que não seria um servidor desse. Eu queria fazer um servidor duradouro, etc. Então, se acostumem. Aqui é esse que eu lembro do que não fazer. Saiu correndo ali, ó. Já deu de cara com o seu terror, né? É, já deu de cara com esse caralho. É tchau, é bala. Ah, mas você pode colocar poção antiterra. Beleza, mas sei lá. Acho que não vale a pena. Vai morrer do mesmo jeito, praticamente. Porque aí você pega dano do fogo, né? Aí vem o Flamel dando-se uma poçãozinha lá gostosinha. Tchau, bala. É, é aquela coisa, assim, tipo... Você não... Muita do pessoal fala assim... Pô, mas o RG era pra ser tanque, não sei o que lá. Falei, não, era pra ser. Porque até o pré-renew, ele sim, era full tanque. Era difícil você ver um RG de ritual de sacrifício da época. Num choque rápido. Era o RG de redenção. Então sim, naquela época ele tinha o propósito de ser muito tanque. Conforme foram vindo as terceiras classes que o RG começou a dar dano, eles diminuíram também essa quantidade de death e MDF que tinha. Porque senão ia ter um... Um Bubble Bee. O bicho tanca, mata, tem HP, faz tudo. Porque senão, basicamente, eu só ia ficar andando pra frente e matando tudo. É, ia ser o Rodrigo Wilbert, tá ligado? Do lado das classes. Não ia ter nada pra não fazer. Exato. Mas do jeito que tá, tá ótimo. A classe é forte. Mas não é só. Esquece esse negócio aí, tá ligado? Não, cada um tem... Cada classe tem seus pontos fortes e fracos. E você tem que saber se adequar a isso, né? Sim. Não só isso também. A galera quer fazer os bonecos. Pô, dá uma pesquisada antes que o boneco vai também. Que eu falei, não é só lança do destino, lança do destino, lança do destino. Não. Tem mais coisa pra você. Tem mais um monte de skill pra você usar. Pra prender. Pra prender o boneco. Atirar realmente o boneco, né? Pra aproveitar o boneco. Já que você tá com o boneco, porra. Usa 100% do boneco. Não precisa dar 100%. Mas 80% isso você tem que, né, saber. É, você não tem uma árvore de skills à toa, né? Exatamente. Pra ela pra enfrentar o boneco. Bom, mas vamos ficando por aqui. Brigadão mesmo, Curse. Tamo junto. Aí, rapaziada. Se vocês quiserem seguir o caminho do Curse, Zada, aí, ó. Ele falou o beabá de tudo. Como ele começou, o que que teve que fazer. E é só seguir os mesmos passos e parar de preguiça, né? Porque morrer, até o bicho aí, que tá um dos caras mais endgame do servidor, tá morrendo. Então... É normal, paciência. Como tudo na vida, né? Acordar de manhã e dar uma topada com o dedinho na quina da cama. É isso aí, ó. Mas, um beijão, galera. Deixa o like aí. Comenta aí qual o build que vocês querem. Vocês querem que eu traga mais pessoas, assim, pra complementar, né? Sobre a build que vocês querem montar. E é isso. Se inscreve, deixa o like, Zada, comenta aí. E pau no gato. Dá-lhe. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.